Pedreiros com a mão na massa e por uma boa causa. Você lembra do André, um jovem de chaxim que tem paralisia cerebral e que na semana passada ganhou uma surpresa dos seus colegas de escola e também uma visita do Papai Noel? Pois é, naquele dia o Celso também participou da surpresa e se emocionou com o menino. Ele viu as dificuldades que ele tinha para se locomover com a cadeira de rodas na frente da sua casa. Então, decidiu pedir ajuda de alguns amigos e fazer um piso no local. Ele arrecadou R$ 1.020,00, que era o valor necessário para pagar o concreto. A ideia foi no dia que nós estivemos aqui, quando nós vimos que a emoção foi tão grande que não tem quem não chorou, sentimos que ele podia ter uma qualidade de vida melhor. E nisso nós vimos que para ele ter isso, podia se concretar toda a frente dele, que ele mesmo podia circular com a própria cadeira. E eu fui buscar e consegui 39 amigos, que deram de R$ 5,00 até R$ 100,00. Tem uma lista enorme, que eu não vou falar o nome daquele salário para não falar. Não fui eu, foi 39 pessoas que fez essa boa ação. O mano, que é pedreiro, viu a nossa reportagem e também se emocionou. Então, trouxe os colegas de trabalho para fazer o serviço, e tudo de forma voluntária. A gente acabou se comovendo também com o pedido dele, ele veio pedir para a gente, de alguma forma, também poder contribuir. E a gente, como os outros, nunca sabe do dia da manhã, melhor ajudar do que ser ajudado. Entrou junto com ela nessa corrente aí, para nós poder, de alguma forma, também estar auxiliando, ajudando. Esse garoto tem dificuldade de se comover nesse local. Quando tudo estiver pronto, vai dar mais mobilidade ao André, que vai poder vir aqui para fora de casa, dar um passeio com a sua cadeira de rodas. Porque antes, quando não tinha piso e era somente britas, ficava muito difícil. Eu achei muito bom, porque, assim, vai ajudar bastante o André. A locomoção dele na Brita é muito complicada, porque a cadeira, ela para e não anda. E ali ele vai conseguir ter o seu próprio caminho para andar sozinho, sem precisar estar cuidando. Porque aqui ele vira, ele pode virar, ele pode se machucar. Então, com a calçada ali, já vai ficar bem melhor. Então, vai ajudar um monte, ele vai ser mais solto, mais livre para andar. E enquanto os trabalhos eram feitos na casa, o André estava na escola. Mas, com certeza, ele ficará muito feliz com a ajuda que tem recebido desses amigos do bem. Daquele dia que eu vim aqui, que faz uma semana hoje, quase deu vontade de chorar de novo. Mas é chorar de alegria, que ele vai ter uma mudança de vida pelas pessoas que confiaram em nós. É uma pequena mensagem que eu sempre digo assim, você pode ajudar qualquer pessoa com menos que você imaginar. Cada dia você pode fazer a diferença de outra pessoa.